Opa! Pode receber, pode subir por aqui, ó. É por aqui mesmo. Tinha uma brusa dessa pra mim lá, não? Tem, mas não tem o meu número, entendo. São, são, são. E são, aleluia. São. E são, aleluia. São. São, aleluia. Cristo vira. Na hora certa, vamos vigiar. Virar. 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 Só falta pouco, vamos esperar. Quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar. Soar. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Na hora certa, vamos vigiar. Virar. 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 Só falta pouco, vamos esperar. Esperar. Quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. A paz do Senhor Rio de Janeiro Está fraco, lá na minha terra é assim Quando você dá a paz do Senhor É para o povo de fora saber que aqui tem um povo salvo Então eu vou dar de novo Vou falar de novo a paz do Senhor Você se liberta aí, tá bom? A paz do Senhor Rio de Janeiro Agora sim Nós estamos muito felizes por estarmos aqui Queremos agradecer primeiro a Deus Queremos também agradecer ao presidente desta igreja Que é o pastor Silas A gente se encontrou uma vez numa TV E ele olhou para a gente e falou assim Vocês vão lá para a minha igreja E hoje nós estamos aqui Pastor Eliel, muito obrigado por confiar no nosso ministério Fomos bem recebidos Aquele anjo lá que o Senhor enviou lá para buscar a gente Lá no aeroporto, buscar, colocar a gente no hotel Ele é uma bênção É abençoado Muito, mas muito obrigado Nós somos o vocal Macamba Macamba significa entre amigos Se você perguntar para nós Vocês têm? Pastor? Temos Eles estão aqui Eles fizeram o possível de se esconder Mas a gente achou eles Eles estão aqui E eu sei que ela não gosta O casal não gosta Mas eu vou pedir para eles Para dar salva de promo para eles Tá bom? Pastor Edinaldo Tá ali? Faz assim Faz assim O Eliseu também O Eliseu E a Elô Família toda A Elô Muito obrigado por estarem aqui com a gente Eles fizeram o possível Mas a gente achou eles na rede social Que eles não gostam muito Que a gente sabe Mas a gente sabe Muito obrigado Pastor Edinaldo É nosso pai espiritual A pastora Rita também Estão aqui com a gente Gente Nós não viemos aqui para nos apresentar Nós entendemos que a apresentação é em outro lugar Aqui é lugar de adoração E nós viemos adorar com vocês E a unção do Brasil é grande, viu? O pastor já pregou aqui Eu estou aqui Mas aqui tem um tremor e temor Aqui você Você não tem noção do que está aqui Mas na mesma graça Quero te dizer que a tua resposta está chegando E é hoje E é hoje Você não sai daqui sem a resposta de Deus Porque Ele está aqui Glórias Aleluia Nós quando vamos sair para adorar a Deus Assim como Geraldo falou Nós sempre levamos um louvor da arte E se você achou que você veio aqui para assistir alguém Deixa eu falar Você está no lugar errado Você veio para adorar E nós trazemos aqui louvor congregacional Para que você adore Porque está escrito Todo ser que vive Louve Aleluia Vamos cantar juntos Grandiosos tu Pode ser? Vamos cantar juntos Não assista Fala para quem está do seu lado Não assista Dá mais volume aqui para mim por favor Dá mais volume Não assista Adore junto conosco Se você puder sentar Fique à vontade Aleluia Senhor meu Deus Quanto é o maravilhado Contempa-te O homem sapia-se Aterriu Cadê vocês? E o seu destrelado Aquele passo Me vem falar Da tua perfeição Então me ama Canta-te, Senhor Grandioso és Se és tu Grandioso és Se és tu Então me ama Canta-te, Senhor Canta-te, Senhor Grandioso és Grandioso és Se és tu Então me ama Canta-te, Senhor Canta-te, Senhor Grandioso és Se és tu Canta-te, Senhor Se és tu Então me ama Canta-te, Senhor Que Senhor, grandioso é Sua, grandioso é Sua Quando as estrelas são de mim distantes Vejo a brilhar com tívida esplendor Relembro, ó Deus, as glúrias se dilatis Que meu Jesus deixou por meu amor Então me abra a cada vez, Senhor Grandioso é Sua, grandioso é Sua Grandioso é Sua, grandioso é Sua Então me abra a cada vez, Senhor Grandioso é Sua Grandioso é Sua Ah, meu amigo E, e, brilhe Sabia Bucolaba Bucolaba E, e, brilhe E sabiê E ukolaba E sabiê E sabiê E ukolaba E sabiê E sabiê E ukolaba E sabiê E sabiê E ukolaba 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 E exalte Abra a sua boca e fala Tu és grande Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Aleluia Aleluia A guerra 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 É um lugar onde morre gente Dia após dia Hora Minuto a cada minuto E nós E nós passamos Nesse período de guerra Nós nascemos Crescemos Vivemos Nesse período de guerra O que a gente presenciou O que a gente presenciou O povo fugia Todos os dias De um lugar para o outro De um lugar, um lugar, um lugar Para não morrer Nessa coisa de fugir O que mais ficava Era pessoas no caminho Porque de tanto fugir As pessoas não se alimentavam Então as crianças ficavam no caminho As mulheres grávidas ficavam no caminho E nesse período A gente Foi para uma aldeia E a gente encontrou a ONU Quem sabe? Sabe que a ONU Ela dá assistência a países desfavorecidos E a gente estava precisando E numa aldeia a gente encontrou a ONU A ONU levou medicamento A ONU levou alimentação E estava tudo bom Pelo menos aí a gente encontrou a paz Achávamos que estava tudo bem Quando de repente As tropas inimigas chegaram E evadiram aquele lugar E o chefe deles Deixou um recado em alto bom som Ei, vocês vão sair daqui Eu não sei onde vocês vão Mas se vocês voltarem aqui Para pegar alimentação E remédio Vocês vão morrer E o povo saiu Daquele lugar Foi para outras terras E só que lá onde fugimos Não havia nada Nada Encontramos a cólera Começou a matar Encontramos a anemia Começou a matar Encontramos o paludismo Vocês chamam de dengue Começou a matar Não havia nada Não havia nada Então nesse lugar Era bem natural passar Um a sete dias Sem comer nada Naquela aldeia não tinha mais nada E os nossos pais Começaram a ficar preocupados Vai acontecer de novo Nossos filhos vão morrer A gente tem que fazer alguma coisa As mulheres da aldeia Se juntaram Disseram a falar A gente vai ter que fazer alguma coisa Nossos filhos vão morrer Entre elas se olhavam E falaram assim Vamos fazer o seguinte Os militares Eles andam toda noite Então de manhã Eles vão estar dormindo Então vamos chegar Naquele lugar de manhã Para pegar alguma coisa Para a gente É lá onde tem comida Se é lá onde tem fogo Mas é lá onde tem comida A gente vai para lá E as mulheres saíram Chegaram até lá O helicóptero da ONU Já não pousava Ficava numa altitude E deitava comida Deitava alimentação Deitava alimentação As mulheres pegavam Pegavam aquela alimentação Quando elas se preparavam Para sair Os inimigos chegaram E o chefe deles Perguntou para elas O que que a gente combinou E elas responderam Se nos pegasse aqui A gente ia morrer O chefe falou Então vamos fazer o combinado Colocaram aquelas mulheres De joelho E o chefe mandou matar Uma por uma Uma por uma Uma por uma Em média Eram dez mulheres Atiraram na primeira Na segunda Na terceira Na quarta Na quinta Na sexta Na sétima Na oitava Na nona Chegou na décima O chefe deles Deu um grito Ei! Pare aí Ninguém atira não Ninguém atira Nesta mulher E eles se perguntavam Chefe Já morreu nove Essa é a última Não atire O chefe O chefe olhou na cara Daquela mulher E falou assim Ei! Se levante Eu não vou mandar Tirar em você Porque você está Com uma criança pelas costas Eu não sei Se você já viu Uma imagem assim As mulheres africanas Elas levam Os bebês pelas costas Em todas as atividades Eu não vou mandar Tirar em você Você está com uma criança Pelas costas Então foi o seguinte Pega o que você Veio buscar aqui E sai da minha frente Antes que eu mude decisão Aquela mulher saiu Pegando as coisinhas dela Saiu correndo daí Irmão Talvez você me diga assim Ah! Tem sorte Mataram Deus Por que não ela? Tem sorte Sorte até existe Mas deixa eu te fazer uma pergunta Existe Deus também? Aleluia! Numa guerra dessa Existe Deus também? Existe Deus também? Existe Deus também? Aleluia! Existe Deus Deus Que entra em guerra também? A gente se conheceu aqui Esse ministro A gente se conheceu aqui Todos nós temos sonho de estudar A gente se conheceu Alguém começou a dar uma nota Tu deu outra nota A gente foi se reconhecendo Ah! Esse canta Aquele canta Vamos fazer uma harmonia aqui Você de que cidade? Todo mundo nosso sou de Luanda, que é a capital, você também não sou de Luanda, aí veio o Bruno, não sou do sul, eu falei, então, vamos cantar, aí começaram a nos convidar, tudo por cultura, mas a gente viu, não, Deus tem um propósito aqui, Deus começou a falar forte com a gente, e a gente começou a dar hinos, e eu dei essa ideia, vamos cantar grande, hoje eu estou, entre eles perguntaram, por quê? A gente vai cantar, mas a igreja vai vir junto, já está na harpa, não adianta, eu disse, ei, deixa eu te falar uma coisa, aí desenrolei essa história que contei para vocês, e eles me perguntaram, por quê? Falei, deixa eu te contar, deixa eu te falar, sabe aquela mulher? Sabe aquela mulher que saiu em meio a fuga, no momento difícil? Lembra daquele bebê? É esse jovem que está falando aqui para você hoje. Eu gostaria de te falar o seguinte, você veio na vigília da resposta, você está disposto a ouvir Deus falar com você? Glória! Eu costumo falar o seguinte, eu costumo falar o seguinte, olha, eu acho, isso aqui é minha teoria, eu acho assim, Deus vendo tudo, e Deus falando assim, vai, mata, 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 aí chegou aqui, onde estava o menino, estava uma mulher, e falou assim, ei, esse aqui não, esse aqui vai ultrapassar fronteiras, esse aqui vai estudar no Brasil, esse aqui vai estar lá, esse aqui vai estar na vigília, vai encontrar um povo que adora, esse aqui vai estar no Rio de Janeiro, vai encontrar alguém precisando de resposta, eu quero te falar uma coisa, se o teu Deus é grande, você vai ficar de pé, se o teu Deus é grande, você vai ficar te dar de pé, se o teu Deus é grande para te dar vitória, você vai estar de pé, Deus vai abençoar sua família sim, Deus vai te dar vitória sim, Deus não vai deixar você perecendo com o coronavírus, não, Deus vai tirar alguém lá da UTI, porque você está precisando de resposta, Deus vai te dar o momento de você cantar o hino da vitória, a minha mãe ainda está viva, a pastora Rita conheceu eles, eu sempre pergunto para ela, mas mãe, como é que foi aí, ela fala assim, olha, eu tive que correr mesmo, não teve alternativa, mas eu correndo, eu cantava grandioso és tu, grandioso és tu, ela correu cantando grandioso és tu, não sei qual a tua dificuldade, eu não te conheço, eu cheguei aqui hoje, mas eu tenho certeza que talvez você está correndo de alguma coisa, mas se você está correndo, você precisa cantar quem é grande na sua vida, eu não acredito que você está ali só para o estar, não, você deve cantar grandioso és tu, porque ela é grande na sua vida, se você está aqui de pé respirando, Deus ainda é grande na sua vida, Aleluia! 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 nessa noite, Aleluia, encha o seu pulmão, e adore, grande o resto, grande o resto, só mais uma vez, vamos adorar, levanta as suas mãos assim no outro, vamos lá, então, minha, toda língua e nação declarará, Aleluia, em uma só voz, em uma só voz, em uma só voz, grande o resto, meu amigo, e assim sabe eu, grande o resto, grande o resto, agora, como você está, levanta as suas mãos assim, os seus, fala comigo, segura minhas mãos, está muito baixo, para o tanto de gente, que tem neste lugar, segura minhas mãos, Senhor Jesus, se o Senhor me deixar, se o Senhor me deixar, eu vou cair, não, fala mais uma vez, segura minha mão, Senhor Jesus, se o Senhor me deixar, eu vou cair, escuta, segura minhas mãos, segura minhas mãos, Jesus, Jesus, se o Senhor me deixar, eu vou cair, Rosana, o Jesus Cristo, Rosana, Aleluia, Rosana, toda a igreja, Rosana, Aleluia, Rosana, Rosana, Aleluia, Rosana, se a ramba, aqueco, se a chica, aleluia, aqueco, se a puna, aqueco, aqueco, aofana, Aleluia, aqueco, aofana, noche, aqueco, aofana, Aleluia, aqueco, aofana, noche, aqueco, aofana, aqueco, 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 aofana, noche, Aqueco Oぐara Inc forbadeu Aqueco Oぐara Inc ardente Aqueco Oぐara Inc flutuam Aqueco Oぐara Inc forbadeu Aqueco Oぐara Inc宮 A que tu o fala é Se arromba, se arromba A que tu, a que tu Se agiga, se agiga A que tu, a que tu Se apura, se apura A que tu, a que tu A que tu o fala é 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 Se arromba, se arromba A que tu o fala é Se agiga, se agiga A que, a que, a que Se apura, se apura A que, a que, a que A que tu o fala é A que tu o fala é Que não existe Ninguém com Jesus Eu andei Eu andei Andei Puxa, puxa, puxa É pra sair do chão É pra se mexer É pra se mexer Na galerinha Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Segura, segura Segura, segura 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 Irmãos Nós ficamos tristes Quando vemos Irmãos Depois que nós contamos A nossa experiência Tá na vigília Ainda quer continuar Sem se mexer Vou falar Vou falar Posso, pastor? Aleluia Irmãos A Bíblia diz lá em Salmos 150 Louvai a Deus com cánticos E dança Todo ser que vive Agora você não se mexe Por quê? Você veio no velório Você veio no velório Isso aqui é demonstração Da alegria Da salvação Em Cristo Jesus Jesus te salvou Não é pra viver triste Jesus te libertou É pra se alegrar Quem tá alegre aí? Quem tá alegre aí? Quem tá alegre aí? Oh, oh, oh Ninguém como Jesus Só eles, só eles Só vocês Só vocês Não há ninguém como Jesus Nada é ver que Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Puxa, puxa Ninguém como Jesus Puxa, puxa, puxa Isso é África Não há ninguém como Jesus 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 Segura, segura Segura, segura Para ficar mais bonito O pastor precisa vir fazer também Pastor, por favor, pastor Meu Deus do céu É pra se manifestar na alegria Meu Deus do céu Aleluia Não há ninguém como você Eu andei, andei, não vi nada Procurei, procurei, não vi nada Chirei, chirei, não vi nada Não há ninguém como você Eu andei, eu andei Eu andei Se alegra, se alegra Se alegra Se alegra, igreja Se alegra Se alegra Aleluia 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 Fala comigo assim, ó Aleluia 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 Fala comigo assim, baleca Irmão, sinceramente falando, tá fraco Um, um, um Ya, ya, ya Tá fraco Fala comigo Baleca Baleca Aqui só tem músico Tô ouvindo aqui, é mediano Meu Deus do céu Jesus Olha Aleluia É um sonho, um desejo do meu coração Tá aqui cantando Só Jesus Só Jesus Fernandinho aí Irmãos Vocês não tem noção da gratidão que nós temos Em estar neste lugar Porque os primeiros missionários que chegaram na nossa terra, Angola Foram brasileiros Nós estamos aqui pra dizer pra você Que assim como Deus operou lá Nos trouxe aqui pra te dizer Olha eles aí Não é sobre nós É sobre ele Pode ser mais forte essa palma Não é sobre nós É sobre ele O eterno Emmanuel O Deus do brasileiro O Deus do africano O Deus do americano O Deus é todo mundo Agora canta assim ó Baleca 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 Gainhau ao zumbini Gainhau ao zumbini Meu Deus do céu Primeira coisa Aqui é a África Aqui é a África É a África aqui Aqui é a África Aprenderam facinho Vamos lá mais uma vez Baleca Baleca No fundão Baleca Baleca É pra vocês pegarem a nota e tudo Irmão Agora fala pra quem está do seu lado Não me fazem vergonha Sabe por quê? Porque irmãos Convidar africano É a mesma coisa que você querer dançar Na sua própria casa Agora é assim ó Baleca Baleca Baleca, quem é o Zumbi? Baleca, 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 quem é o Zumbi? Aleluia, deixa eu traduzir pra você. Baleca é uma palavra de origem Zulu que significa fuja. Pode vir, pode vir, pode vir. Significa fuja. Você deve estar se perguntando, mas Francis, o que isso tem a ver com a vigília de hoje? Hoje é a vigília da? Deus está te dizendo hoje, Baleca. Mas Francis, o que isso tem a ver? Baleca significa fuja. Há quem Deus lhe trouxe aqui só pra lhe dizer isso, fuja. Aham, foi pregado aqui, Deus te livrou da boca de fumo, te trouxe pra casa dele, pra tudo que é práticas antigas antigas, ele está te dizendo, Baleca. Aham, ia, 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 ia. Hum, 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 ia, ia. Ei, 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 ei. Você que era a fofoqueira do bairro. Ah, tudo você sabe. Deus está te dizendo hoje. Eu te livrei pra tudo que são práticas antigas, Baleca. Ai, 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 ei, ei, ei Deus está te dizendo hoje Fuja de tudo que te afasta da minha presença Vai, valeca, vai, valeca O que? Valeca Aqui, um espaço Valeca Outra, outra, outra Outra, outra, outra Outra, outra, outra Valeca, valeca, valeca Valeca A igreja A igreja O que? Ganha Louvai ao Senhor Louvai, louvai, louvai adorai Muito obrigado em nome de Jesus Dá pra dar glória a Deus aí Aqui ó Ô Macamba Como é que é mesmo? Não há ninguém como Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Ensina o pessoal a dançar Como é que é? Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Não há, não há, não há Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Eu quero ouvir só a igreja na mar Não há ninguém como Jesus 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 Você pode aplaudir a Jesus Quem gostou do vocava-caba aí? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E no Brasil ainda tem crente que é gelado Eu fui a Moçambique Há exatamente 13 anos atrás Pastor Miqueias está aqui, é um amigo Também já esteve lá O culto começa às 6 horas da manhã 10 mil pessoas adorando a Deus Dançando debaixo de uma tenda De sapé Fernandinho Nunca tinha visto aquilo na minha vida 10 mil pessoas A gente estava no caminho, na estrada Indo para o culto No carro E eu vi muita gente a pé No deserto Uma escuridão Uma escuridão E eu perguntei para o pastor Quem são esses povos? E o pastor respondeu para a gente Para a nossa equipe E disse São os irmãos Estão indo para o culto Muitos deles começaram a andar Desde as 8 da noite Para um culto 6 horas da manhã Aí você está no Brasil Vem para uma vigília como essa E fica assim Eu estou te vendo daqui Eu vou aí Quem veio adorar a Deus aqui Eu vou te ver